Gostaram do Sagué, senhor? Dizem que devagar um escurso fora da frente não é sabedoria. É seguro? Ah, sim. O jeito que matou eles... Ele não é humano. Quando vamos atrás, não pode ser. Não vamos cair nesse troco de novo. Ele tinha a força combinada de cinco clãs e perdeu tudo numa única batalha. Nobu. Lorde Sakai fugiu! Procurem por tudo! Achem ele! Devemos ajudar na busca, senhor. Alguém viu ele? Ele deve ter ido pro norte. Vocês dois, peguem os cavalos. O resto, vigiem o portão. Isso, com calma. Como ele se sonhou, não vamos... Calma, sou eu. Me perdoe, nobu. Temos que ir pra quem... E uma nossa guarda. Temos que ir para quem... Amém. Desculpe por não ter protegido você. Amém. 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 Tem uma tempestade vindo. Melhor achar a Yuna logo. Amém. Não. A Yuna não está aqui. Mas essas pessoas... Os mongóis devem ter reunido elas. Amém. Sangue, mas sem ferimentos. Mais aldeões. O que os mandou? Sangue saindo pela boca. Cheiro de acônito. Os mongóis aprenderam a fazer o meu veneno. Agora estão usando ele contra nós. O fantasma! Marternic! Mãe! Me envenenaram. Posso perder eles na tempestade. Mãe! Anda logo! Seu cavalo idiota! Yuna... É... você? Achei que não fosse acordar. Então somos dois. Usaram meu veneno contra mim. Como conseguiram? Eu não sei. Mas devem ter aprendido a fazer. Devem ter testado no povo de Qin. Antes de queimarem a cidade, eu vi famílias vomitando muito sangue. Só há um jeito disso acabar. Matar Kotung-kan. Ele partiu com um exército pra uma fortaleza na costa. Porto Izumi. Precisamos nos preparar por lá. Vou achar um lugar. Suas coisas estão no baú. Aguardo você na torre de vigia. Eu vou achar. Tenho que achar Yuna. Tira. Tira. Fim de novo. Tira-o! 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 Eita! Tira-o! Tchau. Acho que encontrei um lugar melhor. Suba lá e olhe para a montanha. Um esconderijo em algum lugar na montanha. A pagoda de Jogaku é protegida, defensável e ao alcance da fortaleza do Khan. Só tem um problema. Ele é dos mongóis. Isso é fácil. Vamos até os cavalos. O que houve com seu cavalo? Enquanto eu fugia, os guardas do castelo atiraram. Eles mataram Nobu. Sinto muito. Vamos usar esses, por ora.